Fluke não quer deixar seu dono de mais de 12 anos ir embora. O cachorrinho sente a mesma dor que toda a família e tudo que ele quer é acompanhar seu pai até o último segundo. Apoiando-se nas duas patas traseiras, ele tenta acompanhá-lo. O cãozinho sente que é seu dever estar lá até o fim. Isso porque ele tinha apenas quatro meses quando o resgataram, fazendo com que a dor que envolve o pequeno Fluke seja intensa. No entanto, o Fluke não é o único. Para os cães, perder um ente querido é como morrer por dentro. Desesperado para vê-lo novamente e ser seu companheiro, René, como seu dono o chamava carinhosamente por ser um renegón, não queria deixá-lo. Eles haviam firmado um pacto implícito de que ficariam juntos até o fim. Mas é claro, como a vida é cheia de reviravoltas, o pai de Fluke não conseguiu cumprir o trato que assinou com seu amado cachorro. Esse pacto entre dono e animal de estimação é um dos laços mais fortes que alguém pode ter na vida e na convivência com os animais. E assim como Fluke, existem muitos outros cães que choram quando seus humanos deixam o mundo terrestre. Fluke é a representação viva dessa bênção que chega quando um cachorro vem para acompanhar nossas vidas. Esse vínculo é mútuo, é algo inexplicável que se gera entre os dois. Tudo porque a lealdade entre humano e cão parece ser inabalável e somente a morte põe um fim nessa relação tão bonita. Todo esse cúmulo de experiências ou de interações positivas vai ter um efeito na construção do vínculo. Vínculo que quando por algum motivo se vê afetado, como por exemplo com a perdida de alguém, os perros estão muito documentados, incluso tem películas em torno a isso, que os perros fazem um processo de duelo. É impossível de soportar, mas vai passar. É meu companheiro. Nunca vi uma coisa tão fiel. Eu quando vivia aqui cerca dos quadros, ele se ia comigo às sete, ele tirava uns granitos e voltava às onze, porque eu o mandava e vinha os três. E no outro dia, se eu não estava às oito aqui, me ia buscar. E assim como o Fluke, a história do capitão é outra a ser lembrada. O cachorro que acompanhou o túmulo de seu dono por mais de dez anos acabou se tornando o companheiro mais fiel da florista do cemitério, deixando um imenso vazio em sua vida e em seu coração quando partiu. Capitão marcou a vida de duas pessoas para sempre. A de seu dono, de quem ele foi companheiro eterno, e a da florista, que ele adotou como sua humana. Assim, as histórias de cães que choram por seus donos são milhares. Tanto o capitão quanto o Fluke se tornaram um verdadeiro reflexo do amor que um cachorro pode ter pelo seu querido humano. Para eles, não existe ninguém mais importante do que aqueles que lhes dão amor e atenção. Os companheiros mais fiéis que uma pessoa pode encontrar. Isso é o que esses animais amorosos representam. E por isso, também se tornaram uma parte tão importante em nossas vidas. De falta ver lá, ver lá, nada mais. Era um dulce total. Não quero dizer nada. É um dos fatios. É um tomate-se. Metralanecora